Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul. Estou no acampamento aqui com o pessoal da Igreja Quadrangular. E está sendo um tempo muito bom, a gente fez já umas palestras de manhã. Galera animada, muita gente. Como vocês sabem, ultimamente a gente está falando sobre o tema viver de música. E eu apresentei para vocês a oportunidade de compartilharem o desafio. Qual é o maior desafio que você tem quando o assunto é viver de música. E todos os dias eu estou trazendo aqui a dúvida de algumas pessoas. Por exemplo, hoje a gente vai falar da dúvida do Maurício Oliver. A questão dele é a seguinte, ter trabalhado nisso e depois de um tempo desanimar. Estar com certa idade e pensar, tipo, o que estou fazendo aqui ainda? No caso, parece que ele está falando de mim, né? Porque eu já tenho uma certa idade. Tenho 45 anos, mas a diferença entre uma pessoa e outra é a questão do ponto de vista. Vou falar pelo meu lado. Eu me enxergo hoje um cara experiente e eu uso essa experiência como autoridade. E se você parar para pensar, naquilo que você faz a vida inteira é onde está a tua autoridade. A tua história é o que te representa. É o que te dá a autoridade para você falar. Então tem alguns pontos aqui para a gente falar rapidamente, tá bom? O que acontece com muitas pessoas experientes, assim como eu, é se tornarem obsoletos. Porque as novas gerações vão chegando e a galera vem mais motivada, aparentemente mais motivada. Porque é sangue novo, o pessoal está aprendendo, está crescendo, está na crista da onda, como diz. Só que acontece o seguinte, para para pensar. Mesmo essa galera nova que está chegando se espelha em alguém, precisa de alguém em quem se espelhar. E quando eles não têm referência, ficam vagando por aí, imitando tudo que é estilo, tudo que é tendência. Se você passa a se posicionar com a pessoa experiente que é e passar a se enxergar e ver que você tem muito a agregar e muito a ensinar para essa nova geração, você vai entender que você é tão importante quanto eles e jamais vai se sentir obsoleto. Como eu falei, a gente tem algo a nosso favor, que é uma grande ferramenta, que é a nossa experiência. Então, primeira coisa, você precisa se entender com a sua história. A tua história te trouxe para cá, eu sempre falo isso. As coisas boas e ruins que aconteceram sempre estão te formando. É só olhar para o povo de Israel, tantos exílios e tantas lutas foi que formaram o povo de Israel forte como é hoje. Então olha para a tua vida, tudo de ruim que você já passou, te formou essa pessoa forte que você é hoje. E as coisas boas só fortaleceram isso. Um desafio que você deve ter. Se você fica parado olhando para as pessoas que estão crescendo, a nova geração que está surgindo, os jovens que estão aprendendo, você vai se frustrar. Mas se você tomar para você o desafio de acompanhar, não só acompanhar, mas de ser referência para essa galera, isso vai gerar em você uma responsabilidade. Não para com você apenas, mas para com os outros. É importante você sentir a relevância do que você faz. Porque a mensagem que você tem para compartilhar é muito mais importante e valiosa do que muitas vezes você pensa. A gente passa tanto tempo se entristecendo e se frustrando com as coisas que a gente não é e a gente para de pensar e perceber as coisas que Deus colocou em nós, aquilo que a gente realmente é. Como nós fomos formados. Use isso ao seu favor. A gente sempre fala, para de olhar para a grama do vizinho, olha para a tua, ela é verde, tá bom? São pastos verdejantes, ok? Outra coisa que você precisa tirar da tua vida é o orgulho. O que acontece? A gente sabe que a gente é experiente, que a gente começou as coisas há anos atrás e a gente sabe fazer porque a gente já viajou o Brasil, já viajou o mundo, sabe andar de avião sozinho e aí a nova geração agora está crescendo, não sabe nem falar direito, já quer avião, já quer não sei o que, ficar pedindo cachê. Isso cria em nós um orgulho, um orgulho, um orgulho. Se você se esvaziar do orgulho e se colocar no mesmo patamar de qualquer pessoa, artista ou não, você vai entender que todos nós temos a aprender um com o outro. Passe a aprender com essa nova galera, isso vai fazer com que você se recicle, porque se não tomar cuidado você fica obsoleto realmente. Vencer o medo de ser deixado para trás. Deixado por quem para trás? Com quem você está se comparando? Quem que vai te largar? É você mesmo que vai se abandonar. Para para pensar. O grande responsável pelas coisas que você colhe é você mesmo. Então você só vai ficar para trás, meu irmão, se você mesmo se abandonar e frustrar os seus planos e deixar tudo de mão beijada para os outros. Agora tem um detalhe. Você não vai deixar nada para os outros porque cada um tem a sua porção. Se você deixar de fazer, simplesmente pessoas não vão ser impactadas por uma mensagem que você tem e outra pessoa não tem. Porque cada um tem o seu caminho. Traga essa responsabilidade para você. Entenda que vidas dependem de você. Pessoas estão tristes, precisam melhorar, precisam se alegrar. E você tem a ferramenta para isso. Você tem a sua arte. Use-a não só para você, mas para mudar o mundo. Eu falo sempre essa frase. Se você não pode mudar o mundo porque você acha pequeno o suficiente, você pode mudar o mundo ao seu redor. Então faça a sua parte, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. Daqui a pouco a gente grava mais, porque eu vou aproveitar esse passeio aqui e esse lugar maravilhoso para gravar mais vídeos. Então, todo mundo sabe que eu gosto de natureza. Enquanto muita gente está dentro de escritório gravando vídeo, eu vou para meio de mato, atrás de árvore. Eu gosto disso. Então eu quero compartilhar essa beleza de Deus com você. Bom, gente, essas informações e outras que a gente compartilha aqui fazem parte do programa Viver de Música. Como você sabe, esse é o tema que a gente está tratando aqui nas minhas redes sociais. Tenho colocado o meu YouTube, Instagram, todas as redes para falar desse assunto. Porque esse é um tempo onde a gente está se dedicando realmente a quem tem um sonho. Eu não gosto de ver artistas capacitados e frustrados. Eu acho que tem espaço para todo mundo e o sucesso não é para poucos, não é para gente de sorte. Porque realmente Deus tem um chamado para você. Ele acredita, senão ele não teria te capacitado. Agora, a oportunidade é você quem cria. Você tem as ferramentas para isso e eu quero te ajudar. O programa Viver de Música é um curso online com mais ou menos 70 vídeos onde a gente vai falar de muitas coisas, inclusive tem um processo de coaching dentro dele. A gente fala sobre mídia social, posicionamento, a gente fala sobre plano de carreira artística, a gente vai ter um módulo bônus de produção musical, que realmente eu acredito que todo mundo tem que ter um pouco de produtor, principalmente a pessoa que é autônoma. Então temos o módulo produção musical. Eu coloquei o meu curso de guitarra lá dentro também, o curso online de guitarra. Então tem muita coisa, gente. Olha só, tem um link aqui abaixo, em cima, do lado, não sei onde está o link, mas você vai achar o link que é justamente o meu WhatsApp. Você vai clicar aí e vai me chamar. Déio, me fala mais sobre o Viver de Música. E a gente vai continuar essa conversa, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!